E aí galera, tudo beleza? Recebemos então a informação pro delírio de várias mulheres Principalmente a minha esposa e minha cunhada Que gostam muito do filme O Diabo Veste Prada Eu também gosto muito desse filme Diabo Veste Prada Com o show da Mary Strip e da maravilhosa Anne Hathaway Que tava voando nessa época E é um filme que recomendo muito Porque a nossa audiência é majoritariamente masculina Mas eu acredito que muitos assistiram Porque além de ser um belo filme Ele tem algumas lições E você que, por exemplo, quer ser empreendedor Se você quer, por exemplo, trabalhar com gestão É um filme dentro de um contexto executivo Que é bem legal É um filme muito bom E assim, quando eu recebi essa notícia No começo tinham falado pra mim que ia ser remake Remake não faria o menor sentido, tá? Agora, pela sinopse que temos Eu já gostei e achei muito interessante Eu convido todos vocês a participarem deste vídeo Sobre um Diabo Veste Prada 2 O negócio é o seguinte O Diabo Veste Prada é um clássico É Ele já pode ser considerado um clássico Eu concordo com o Gabriel Remake não faz o menor sentido Então todos os atores estão vivos e tal É, não faz sentido algum remake Não faz sentido nenhum remake E você tem as personagens Que são muito emblemáticas Então é muito difícil Esse remake aí eu coloco ali no nível do De Volta para o Futuro Do Rock, Exterminador do Futuro É muito complicado Agora, sequência Aí que tá, né? É o medo da sequência que a gente tem De todos os clássicos Como é que vai ser essa sequência? Qual vai ser a intenção dessa sequência? Eu também acredito que jamais iriam estragar esse filme Mas, ultimamente, não dá pra ter certeza de absolutamente nada Mas essa sequência vai causar muito barulho Vai Principalmente se tiver a turma envolvida no primeiro Muito bem, já temos a confirmação de algumas atrizes Mas falta ela Mas eu já quero convidar todas as mulheres que assistem a linhagem Geek Pra colocarem seus comentários aí sobre o Diabo Veste Prada É muito difícil encontrar pessoas que não gostem desse filme, tá? Mas coloquem aí se vocês não gostaram, tá bom? Porque aqui tem o selo de aprovação da linhagem Essa notícia tá lá no site da Linhagem Geek Linhagemgeek.com.br É o seu principal portal de notícias da cultura pop Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Dê seu like E se você já é um velho inscrito, toca aqui Dê o like, que é muito importante Vá na loja da linhagem Todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com E se está frio na sua cidade, adquira os nossos moletons Uma dica bem rápida pra você que precisa crescer profissionalmente Quer ser promovido Tenha uma entrevista em inglês Mas o seu inglês tá longe de ser fluente Ou então você vai fazer uma viagem internacional Vai morar fora do país Mas quer chegar preparado Não quer ter que aprender o inglês lá Método Beway com nosso parceiro Professor Jonas Bressan Voltou com tudo Agora no modelo 2.0 Com dois cursos adicionais Primeiro deles é o inglês com música Além de se divertir cantando grandes clássicos Você vai memorizar o vocabulário Frases e pronúncias De forma mais rápida e duradoura E tem o segundo curso Que é o Sounds of English Com técnicas práticas e eficazes Você vai aprender a pronunciar corretamente As letras e as combinações dos sons em inglês Se você já tem o método Beway Já é aluno do professor Você pode adquirir os cursos extras Então clica aqui no link E aprenda definitivamente a falar inglês com o método Beway Vamos lá galera Uma notícia surpreendente Chegou para os fãs de O Diabo Veste Prada Ao que tudo indica Uma sequência do sucesso Está em construção pela 20th Century Fox Depois de duas décadas Mary Streep, Emily Blunt e a roteirista Aline Brosh Makina Vão retornar para a continuação Faltando apenas a confirmação do retorno De Anne Hathaway Que já negocia a sua volta Aí muda de figura É... Voltando todo mundo do original Muda completamente de figura E é um filme grande É grande É um filme para cinema E vai ter boa bilheteria Porque a mulher obriga o cara Aí... O cara não consegue obrigar a mulher para ir ver o Batman Por exemplo Difícil Alguns conseguem Mas a mulher obriga Tem mais esse poder Então... Esse filme aí Se for para o cinema Essa sequência Vai dar bilheteria boa Vai... Eu confesso para vocês Que eu fiquei muito interessado Eu também Porque é um filme que eu gosto É um filme que... Ele tem uma construção E as atrizes são excelentes Tá? Vamos voltar aqui O diretor David Frankel Já está em conversas com o estúdio Para assumir as rédeas do projeto As informações são da Entertainment Weekly Os rumores apontam Que a intenção da 20th Century Fox É reunir toda a equipe novamente Inclusive a produtora Windy Finerman Falando de Finerman Ela está sendo peça-chave Na construção dessa sequência Segundo a Entertainment Weekly Ela é a principal responsável Pela realização da sequência Agora vocês vão pensar comigo Tá? Ok Mas qual a história? Mas qual seria a história? E eu também gostei bastante disso Porque Segundo a Indica a Notícia O filme trará Miranda Que é a Mary Streep Com sua carreira em declínio Enquanto Emily Blunt Está no auge Como uma importante executiva De um grupo de luxo Eu gostei Porque a Miranda É a grande executiva do primeiro Sim Né? Que tem toda aquela construção Né? Toda a sua arrogância De uma CEO Né? Bem-sucedida Altamente independente E aí você tem aquela amarração Do plot com a Anne Hathaway E aqui é dentro também De um universo ali De costura De beleza De moda Isso Com as marcas Com as marcas Que é bem legal isso O patrocínio pra esse filme É a coisa mais fácil que tem É ver Louis Vuitton Tchonel É maravilhoso E assim cara Sinopse simples Simples É isso E funciona tá? É claro Mas porque a turma Quer ver esses personagens É O público Fã do primeiro Quer ver esses personagens E a Mary Streep Ela fez história Com essa personagem É um sucesso Essa personagem É gigante Então É um filme Que se for pro cinema E eu acho que vai Vai dar uma bela bilheteria A gente tá torcendo pra isso Eu torço sim E dar boa bilheteria Porque olha só que interessante O primeiro Custou apenas 35 milhões de dólares E faturou Em bilheteria 326 milhões de dólares Agora Eu tenho certeza Que essa bilheteria Dobra hein É Dobra E podemos ter aí Um filme Grandioso Não temos data Mas se for pra 2025 Tranquilamente Vou adorar E vai ser muito legal Rever novamente Esses personagens E a Miranda É Em uma Em uma posição De É De falência Vamos dizer assim E como a gente acompanha Eu gosto muito de acompanhar O mercado financeiro É O Esse mercado do empreendedorismo Tem uma frase Eu não lembro quem foi Que falou Que É Que falou Essa frase Mas Um grande empreendedor De sucesso Eu acho que foi o Apolinário Eu não lembro É Ele já Já colecionou Fracassos Em sua trajetória Mas como ele tem A mente Trabalhada Ele consegue Recuperar Então vai ser interessante A gente ver A Miranda Em uma posição De bem sucedida Mas não conta Como ela chegou Até lá Então Esse 2 Vai meio que mostrar As estratégias Que a Miranda Usou Para chegar No sucesso Mas Depois de uma queda Vai ser bem interessante Se bem abordado E eu quero que vocês Coloquem aí Nos comentários A opinião de vocês Que é muito importante Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple c Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo